Pinta o respeito aí, não tem jeito, hein Alexandre? Amassa, putão! Falei, falei, tá ligado? Vem pra Colômbia, senta na picareba Vem cá, mochacha, chama a latica Vem pra Colômbia, senta na picareba Ela fica de quatro, depois vem por cima, jogando a xereca e encaixa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Ela fica de quatro, depois vem por cima, jogando a xereca e encaixa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Ela joga por cita, por cima do pau Ela joga xereca por cima da pica Jogo senta por cima do pau, ela joga o xereca por cima da pica Você chega meia noite e só rala meio dia Você chega meia noite e só rala meio dia Vem com a mocha-cha-go, chama-la de carro Vem pra Colômbia, Golomba, senta na pica Vem com a mocha-cha-go, chama-la de carro Vem pra Colômbia, Golomba, senta na pica Colômbia, Colômbia, Colômbia Eu vou lhe falar de forma diferente se tu nem tem que botar pra minha pica Colômbia, essas malandras, essas malandras, essas malandras Colômbia, assanhadinha, Colômbia Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, 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 vem pra favela Mas tu da Zona Oeste é de Jale, Jale, da sacanagem Então vem sempre andar aqui É nóis que sabe trabalhar, o filho é da puta E o pior que eles sabem é isso Desce a mão na xoxota, desce a mão na xoxota É baile da Colômbia, que essa piraia gosta Desce a mão na xoxota, desce a mão na xoxota É baile da Colômbia, que essa piraia gosta Joga essa xereca, joga essa xereca Oba, leveiro, o lago tá cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca Oba, leveiro, o lago tá cheio de perereca Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Ralando a bucetinha em cima da sua pica Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Ralando a bucetinha em cima da sua pica Sessicolombia O rovinha da favela O ritmo é sequestrar Com o profal da favela Brasil O do 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 Faz um favorzinho pra mim Joga xereca anime Joga xereca anime Joga xereca anime Joga xereca anime Vem do respeito ai do seu jeito Alexandre A massa cução Valei, valei ta ligado? Desce Corúmbia 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 Prevenção na gelada garota na pirofa no teu varido Prevenção na gelada garota no teu varido Capucada, cafetinho, cad aucun. Capucada, cafetinho, caducam. Colômbia Xincada Rica de quadro Rica de quadro Colômbia 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 Colômbia, mais ouve pra na chota Nós povo vai chamar outra Legitimou chata Vai liga Colômbia, mais ouve pra na chota Colômbia, Colômbia Vai tentar tentar tá chóchata Dona tela pi, Dona tela pi Esse é o JLN Leque bom Treco pra tutaria O cara de mais o estado é bom o cara do mundo Aumenta a folômia ai, aumenta a seca chata Colômbia, mais ouve pra na chota Colômbia, Colômbia Tem sutiã, só de calcinha É o bandido da sapequinha Vai pra trás, nasce novinha E dá uma agachadinha, bota as duas mãos no chão Já um sentadão Bota as duas mãos no chão Já um sentadão Pum chão, pum chão, pum chão Vem jogando a teca Eu chego a bomba Pum chão, pum chão, pum chão Vem jogando a teca, não tem jeito Alexandre, amassa Putzão Valei, valei Tá ligado? Colômbia 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 Olha a inimiga Ficando de cara quente Olha a inimiga Ficando de cara quente, então Olha que maneiro, olha que legal Elas são amiga e compartilham o mesmo pau Hoje o mundo é outra putaria Tá ligando O que se conta tudo vem a tua emenda Então se chama o bravo que viva pra você tá na pica Rebola no peru, debochando da inimiga E tão cedo e tão rica, trava pra você tá na pica Rebola no peru, debochando da inimiga Rebola no peru, debochando da inimiga Quando o macho tem dona, o tesão dela aumenta Amante é assim, gosta de um problema Vai, segue, sou selvagem, putaria, com loucura Desce no peru, chamando a fiel de chifruda Então senta, hã, hã, que cá vai filha Hã, hã, que cá vai filha da puta Prende o peru na xota e fala que essa pica é sua Então senta, hã, 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 que cá vai filha da puta Prende o peru na xota e fala que essa pica é sua Não dói, não dói, não dói, nunca vai se apegar Só vou comer e largar, não nasci pra namorar Gata, essa pica é sua Não dói, nunca vai se apegar Só vou comer e largar, não nasci pra namorar Só vou comer e largar, não nasci pra namorar Só vou comer e largar, não nasci pra namorar Vai sentando sem compromisso O DJ não vai namorar contigo Não vem dano de maluca não Só vou comer e largar, não nasci pra namorar Prende o peru na xota e fala que essa pica é sua E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pepeca no chão E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pepeca no chão Rasta pepeca no chão Rasta pepeca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim Pra cima de mim Rasta pepeca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim Ver esse jeitinho Rasta pepeca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim A morte agora é Colômbia Te chamei Colômbia Hoje é certo Vai sentar na pica meu amor Eu liguei Convidei Vinte minutos e você chegou Você vem de quarto, lava pique, vem de cama Agora já me envolvi, eu vou te comer Amor, e parabéns pra você que se ama e fuder Me arranha e começa a esmer Obrigado, pro jacaré, tu fica de lado E parabéns pra você que se ama e fuder E a Rômia sai ver Polômbia Ela quer, ela quer, ela quer vem, vai, quer vem, vem, quer vem, vai, quer vem, vem Primeiro em braça a culpa e depois toma um vai e vem Toma, toma sequência, toma leite também, faixa de trara dos nove, não vem que não vem Pode avisar pra família, mano, chá de bebê diz que tá tudo bem Eu sou meu, sou meu, sou meu, sou meu, sou meu, sou meu, sou seu, sou meu, sou meu, sou meu, sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Eu vou empurrar na só, só da, 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 E você não tá achando isso tão legal Hoje já me ligou várias vezes Eu tava no trampo e deu caixa postal Pode me deixar mas fique essa noite Ou você me esquece ou se fode de vez Ficamos afastados por algumas noites Aventureiro eu sempre fui eu sei Se faz de difícil por muito tempo Mas no final acaba cedendo Quando tu vê eu já tô lá dentro Aí eu não vou sentir... A massa brutal! Falei, falei, tá ligado? Falei que vem travando com sua xarequi Tão bomba direcionando Olhadinho, tá lembrado que é, viu? Cristo curte a vida Astro da zona oeste é de Alexandre da sacanagem Né não sabe chefe, é nóis que sabe trabalhar o filho da puta Tão bomba direcionando Olhadinho, tá lembrado que é, viu? Cristo curte a vida Polôminha, zapadinha Pode me ver que essa daqui É um bicho pra tu Tá no piru, tá no piru, tá no piru, tá no piru Polôminha, zapadinha Pode me ver que essa daqui É um bicho pra tu Trechados é o mesmo maluco Olha como você faz João Cupata Escorregou Escorregou Abaixo e pega Escorregou Abaixo e pega Escorregou Pega Pega Escorregou Escorregou Ache Pega 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 Ừ Pega 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 Pega, pega, pega Pega, pegaroga Pega, pega, pega Pega Perda, 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 perda Eu não vou mais me chamar de D.I.J Muita atividade com Gelli, Relíquia tá passando em viado O moleque é o bicho, no Youtube, Algo virou o caralho Colômbia, 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 Colômbia Colômbia, Colômbia, Colômbia Colômbia, Colômbia, Colômbia Colômbia, Colômbia Colômbia, Colômbia 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 Joga essa xereca, joga essa xereca O baile verou lá gota cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca O baile verou lá gota cheio de perereca Colômbia, 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 Colômbia Vem com essa boquinha, bucha minha calcinha Bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão Tô danadinha, trouxe a mana pretinha Vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é que é bom Cai de boca no meu bucetão 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 Amanhã quero ir pra gaiola É baile de favela Que essa piranha gosta Vai, 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 vai Desce, 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 desce com a mão na xoxota Desce com a mão na xoxota É baile da gaiola Que essa piranha gosta Desce com a mão na xoxota Desce com a mão na xoxota É baile da covoz É baile da colombia Que essa piranha gosta Bota a mão no joelhinho Desce devagarinho Muita louca de maconha Empina pro maneirinho Vai, olha pra trás Hoje eu tô galudão Ao som do maneirinho Me chama de maridão Escondidinho Você tá louca Pode vir que eu tô também Hoje tem orgia Mas não conta pra ninguém Hoje tem orgia Mas não conta pra ninguém Escondidinho Eu fui pro baile Junto com minhas amigas Pra descer até o show Muito louca de balinha Chegando lá Que adrenalina No baile só tem orgia No baile só tem orgia Eu quero o DJ Que essa piranha É uma descaça Escondidinho Eu quero o DJ Que é chefe da putaria No baile só tem orgia No baile só tem orgia Eu quero o DJ Que é chefe da putaria Olha só quem brotou no bebê Louquinha pra fuder Escondidinho Os amigos tá barrer Tu pode escorrer Que a maridão tá legal Escondidinho É uma rua pra canal Com rosa nem chama amiga Pra entrar no pau Se quer fuder Tu vai fuder Tô com a chave de dois tetos Entra na rua de trás Escondidinho Pode fode Pode fode Pode fode Pode fode Pode fode Fode por favor Mamar os atividade Mas tu quer o DJ Aguarda com a mão Pode fode Por favor Mamar os atividade Mas tu quer o DJ Aguarda com a mão Desce 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 Porque mais tarde tem gaiola Dá valor pra mim porque mais tarde tem gaiola Vou sarrar gostoso nessas piranha gostosa Dá valor pra mim porque mais tarde tem gaiola Ossa, a xota na piroa Ossa, a xota na piroa Roca, piranha S.A.O. Ora, tu senta e é bo Vou pegar sua amiga aqui na minha cara Vou pegar sua amiga aqui na minha cara Joga, dá valor pra mim porque mais tarde tem gaiola Dá valor pra mim porque mais tarde tem gaiola Dá valor pra mim porque mais tarde tem gaiola Senta, senta as novas, sentinha Senta, senta as novas, sentinha Senta, senta as novas, sentinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha 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 Tem que eu te avisei, tu não levou fé Tu não levou fé Tem que eu te avisei, tu não levou fé, tu não levou fé Minha vista na gaiola, bonde tão cheio de mulher Minha vista na gaiola, bonde tão cheio de mulher Eu te chamo pra base, eu tô pra dar calma Senosa na cara dela pra confirmar sincessagem E pra ganhar moral pirãe, vai embora de táxi Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder com a tropa Vem fuder, vem fuder pirãe, aqui na gaiola Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder com a tropa Vem fuder, vem fuder pirãe, aqui na gaiola Beijão das amigas, pode ficar back Se você foi vista, joelho e paga um bocadinho Ela vem de longe, como te senti em tesão Vai dar pra topar, vai ler, vai ler, vai ler, tá ligado? Aqui na gaiola, se ela vir de BRT Meu mano, tira e sai, eu vou te comer Ela ficou curiosa, vendo a fumaça subir Você vive conta de fada, mas realiza aqui Boi xixu não vai mais se chamar GL Boi xixu vai se chamar o Bravo do YouTube Vai se chamar o bravo Bravo do YouTube A bacalha chamou Voy xixu vai ser rotado Da pé, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão, perigo De glock na sinta, o ritmo é assim Eu vou pro baile da Gaia Na intenção de fuder Te vejo no baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar, te levo pro meio que te toca virar cá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Carralho Toma, 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 toma Carralho Toma, 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 toma Carralho Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não ganha com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Vai sentando, sentando, sentando Sem compromisso Vai sentando, sentando, sentando Sem compromisso Senta, 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 senta Senta, senta, senta com força Senta, 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 senta com força Senta, senta, senta com força Pinto ou respeita aí? Não tem jeito, Alexandre? Amassa, putão Falei, falei, tá ligado? Senta, 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 senta Deixo você louca de vontade Pra transar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta Pra valer a pena Tô fudendo a tcheca até de manhã Tô fudendo a tcheca até de manhã Tô fudendo a tcheca até de manhã Cinco horas da manhã, quem tinha aqui já foi Facilizado e sucessagem comigo fazendo coi Cinco horas da manhã, tá na hora de fudendo Tá na hora de fudendo, tá na hora de fudendo, tá ficando de manhã Tá na hora de fudendo, tá na hora de fudendo, tá ficando de manhã Médico 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 Bom xinxia não vai mais te chamar Dj Alexandre Bom xinxia vai te chamar Oh Brava Oh Brava Brasil Médico Médico Corso e com talento Estou ofegante você percebendo Bote maltrata essa puta safada Quero jantada de leite na cara E portas como a gente mora Exception Né O que é o Chão e o X celestial Tem quanto é que mata É só por aí Tem quanto é que mata É só por aí Fae no debate Fںral Tá ligado F pior Bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota na boca Quando eu gozar, quando eu gozar você goza Taca na minha buceta vai, eu taca na minha buceta vai Bota calcinha de lado gemendo teu fogo lá na minha treta Vai, taca na minha buceta vai, taca na minha buceta vai Bota na boca Vem me comer de novo só porque eu sou sacada Vem me comer de novo só porque eu sou sacada Já deixei dormir programado no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que mata ela sem problema Porque adora esse lance escondido Hoje que tu brota na minha base Vai rolar, segue sua vontade Então vem, cheia de maldade Com seus olhos todinho, vai rolar sacanagem Hoje que tu brota na minha base Vai rolar, segue sua vontade Então vem, cheia de maldade Com seus olhos cor de mel, vai rolar sacanagem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Hoje que tu brota na minha base Vai rolar, segue sua vontade Então vem, cheia de maldade Com seus olhos cor de mel, vai rolar sacanagem Muita o respeito aí Não tem jeito, Alexandre Amassa, putzão Falei, falei, tá ligado? Já deixei dormir programado no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que mata ela sem problema Acho da zona oeste É de Alexandre da sacanagem Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar, o filha da puta E o pior que eles sabem é disso Brasil